O povo de Judá foi levado cativo em três etapas, e os exilados que voltaram da Babilônia, sob o domínio persa, também o fizeram em três etapas. Primeiro, quando Ciro emitiu seu famoso decreto em 538 a.C., o primeiro grupo retornou sob o governador Zorobabel. Segundo, o segundo grupo voltou com Esdras em 457 a.C. Terceiro, o terceiro grupo retornou em 444 a.C. sob a liderança de Nêmias.